Olha gente, esse aqui é o MOPPING! Como é que faz então? Como é que funciona? Esse! Funciona? Nossa, você encolchou direitinho Faz o que? Nossa filha! Vamos lá O pão sai seco daí? Deixa eu ver Deixa eu passar a mão Ih! Sai seco! Sai limpo e seco Vai colocar geladinho Nossa, você sabe mesmo hein?